Destaque do Goiás entrando nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o jovem atacante Renato Júnior, atleta de apenas 20 anos de idade, tem um vínculo longo com o Água Santa, mas está apenas emprestado ao Verdão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito do atleta, os seus números e também esse seu contrato tanto com o Goiás quanto da equipe do interior paulista e quanto, por exemplo, o Goiás teria que pagar para contar com esse bom jogador que vem aparecendo nos últimos jogos pelo Verdão. Além disso, no vídeo de hoje quero comentar sobre a situação do meio atacante Marcos Guilherme, jogador que está na equipe do Internacional, acabou voltando de empréstimo após uma passagem pouco marcante pelo Santos nesse ano de 2022, Internacional não quer contar com o jogador, o Goiás inclusive já demonstrou um interesse em ser uma das opções do técnico Jair Ventura para a sequência da temporada, quero trazer os detalhes a respeito dessa negociação. Além disso, falar sobre as posições do time Esmeralgino, mas quantos reforços o Goiás deve contratar na janela de transferências que reabre lá no dia 18 de julho, quantos jogadores que deverão chegar ainda no estádio da Serrinha e principalmente as posições de cada um desses atletas. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ajudar a gente a chegar nessa marca também de 5.100 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, ajuda bastante em meu trabalho, além claro de você deixar o seu comentário aqui do engajamento que ajuda bastante, tá bom? Pode ser qualquer coisa em relação a sua opinião a respeito de algum tema aqui ou até mesmo se você não tiver nenhuma ideia pode colocar aí uns dois coraçõezinhos, já ajuda bastante para o YouTube divulgar o nosso vídeo, fechado? Outro recado também importante que quero passar para vocês, caso você não saiba aonde assistir esse jogo entre Goiás e Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já vou trazer aqui os detalhes sobre Agir em TV, por lá você assina um plano mensal de apenas R$30,00 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade, vou estar deixando inclusive aqui na tela como que é a plataforma, enfim, bem bonitinha, bem fácil de você acessar, tem ótima qualidade tanto de som e de imagem, você consegue assistir aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C do Brasileirão, além disso jogos das partidas internacionais, na ESPN, Sport TV, enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, corre lá, inclusive se não for dentro do horário dos jogos, obviamente você pode fazer 4 horas de testes gratuitas dentro da plataforma para você testar, enfim, se você gosta ou não, tenho certeza que você vai curtir a Agir em TV, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito das contratações do time Esmeralgino para a sequência da temporada, todo mundo sabe que o time voltando da Série B agora para a primeira divisão do futebol nacional novamente, as dificuldades tanto financeira quanto principalmente na questão de contar com o elenco com vários jogadores, é sim uma das principais diversidades, enfim, dificuldades melhor dizendo para o técnico Jair Ventura buscando a permanência do time Esmeralgino na primeira divisão. Sendo dessas posições, inclusive informações da página do Imprensa Verde lá no Instagram, o Goiás já tem negociações tanto com dois meio campistas, esses um pouco mais de velocidade, um pouco mais jogando à frente, além claro de um primeiro volante e um jogador pelas beiradas do campo. Além disso, outra posição que vai chegar é o lateral esquerdo Sávio, que não entra dentro dessa conta, o lateral esquerdo que já foi anunciado pelo time Esmeralgino, jogador que veio lá do Rio Ave de Portugal, e esse será mais uma opção para o técnico Jair Ventura a partir do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Além disso, a tendência agora com a lesão do Mateuzinho, jogador que pelo menos tem um vínculo longo com o Goiás, vai até dezembro de 2023, a atleta acabou contundindo de maneira muito séria, terá que passar por uma cirurgia no seu joelho e só irá poder defender o Goiás agora na próxima disputa do Goiás. A tendência é que a direção Esmeralgino reponha essa opção para o elenco do Goiás, contando com mais uma opção para o técnico Jair Ventura. Então pelo menos entre 5 a 6 reforços poderão sim chegar na equipe Esmeralgino, acho que são as posições mais precárias. Em relação, por exemplo, a goleira a gente não precisa, já tem ali 3 opções bem legais. Na lateral direita com o Maguinho e o Dieguinho, vem conseguindo atuar bem, até mesmo tem a opção do Douglas Pelé que não jogou até esse momento. Nos 3 zagueiros, o Goiás acabou trazendo muitos jogadores para essa posição, mas também utiliza bastante eles. Se a gente considerar que hoje o trio de zaga seria Sidmar, Caetano e Reinaldo, tem pelo menos o jovem da Silva no banco, tem o da Silva, perdão, o da Silva não, o Sidney também experiente sendo opção, o Ian Souto também que jogou mais no campeonato goiano, enfim, acho que não precisa mexer por ali. A lateral esquerda é um ponto importante. Se o Goiás imaginar que o Jair Ventura todo jogo vai conseguir ter uma evolução, eu consegui tirar ali uma opção dentro do elenco absurdo, o que eu acho que não vai acontecer. O Jair Ventura vem tendo bastante competência e um pouquinho de sorte nesse início de campeonato brasileiro, como por exemplo, conseguir colocar o da Dabbel Monte como lateral e atuar bem, ajudando o Goiás naquele momento. Mas por exemplo, hoje já não é uma opção tão viável, enfim, para a sequência do ano, pelo menos chegando o Sábio, que já é um jogador da posição, Danilo Barcelos não conseguiu agregar. Em relação aos volantes, acho que precisa pelo menos mais um, de um pouquinho mais de qualidade, com a bola no pé, com maior mobilidade, acho que pode ser realmente uma alternativa legal para o repertório do time Esmeralgino. E na relação dos meio-campistas, precisa sim. O Goiás ficou devendo demais nessa questão. Não pode começar uma Série A de jeito nenhum, só com o Elvis, que nunca havia disputado a primeira divisão, sendo o jogador principal do time. Além do Luan, que seria o jogador para 6 camisas 10, acabou rescindindo o seu contrato. Enfim, na minha opinião, ficou devendo demais nessa questão de um meio-campista armador para a primeira divisão. Já está atrás do Guilherme Castilho, inclusive gravei o vídeo sobre ele ainda nessa segunda-feira. Vou deixar no finalzinho para vocês acompanharem. Lá na frente, acho que pelo menos mais um jogador pelas beiradas do campo, que chegue para ser titular, obviamente, seria o necessário. E pelo menos mais um outro para ser uma opção do técnico Jair Ventura. Sabemos que o campeonato é bem longo, o Goiás começou bem demais, bem melhor do que, por exemplo, estava na minha expectativa. Eu diria que se o Goiás chegasse na décima rodada do Brasileirão, no caso, antes do jogo contra o Ceará. O Goiás terminou com 13 pontos. Na minha opinião, vendo essa sequência de jogos, o que foram também a preparação do Goiás antes do início da Série A, se tivesse somado pelo menos uns 10 pontos, já estaria bem aceitável. Então, pelo menos, estamos 3 ali acima da média e teremos uma sequência mais pontuável, se assim podemos dizer, nos próximos jogos. Mas, obviamente, muito importante contratar o Goiás, que vem sofrendo com bastante lesões. Enfim, dar uma sequência melhor, tanto para os seus jogadores, tendo maiores opções, quanto também para o técnico Jair Ventura conseguir mexer bem em suas peças. Quero saber sua opinião aqui embaixo, nos comentários, sobre esses reforços. Pelo menos 6 chegarão no time esmeralgino já no dia 18 de julho, a tendência é que eles já sejam inscritos para as próximas partidas dali em diante. Quero saber sua opinião, se o Goiás deveria buscar outras posições dentro do mercado. Quem sabe ali mais um zaqueiro, um lateral direito, um atacante. Quero saber sua opinião, pode deixar aqui embaixo, nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, eu quero comentar também aqui com vocês sobre um jogador que eu vi muitos me perguntando sobre, será que vem para o Goiás? Como está a sua situação na equipe do Santos? Vem acompanhando isso diariamente, envolvendo ali a relação do atacante, meia-direita, ponta-direita, Marcos Guilherme, jogador que atualmente tem 27 anos de idade e pertence ao Internacional. Estava emprestado à equipe do Santos, onde inclusive tinha vínculo, até agora o dia 30 de junho. Entretanto, já inclusive retornou para Porto Alegre, onde está decidindo ali suas últimas questões burocráticas com a equipe do Internacional e aí sim, buscando um novo rumo, enfim, um novo time para a sequência da sua carreira. Jogador que inclusive fez um bom ano na temporada passada, mas agora em 2022 não foi tão aproveitado pelo técnico Fabian Bustos na equipe do Santos. Seu contrato se encerrou agora por empréstimo e o vínculo com o Internacional vai até o dia 31 de dezembro, ou seja, até dezembro agora dessa temporada de 2022. O Internacional já deixou claro que não irá contar com o jogador para a sequência do ano, mas a questão financeira pode pesar muito e aí tanto para o lado do Goiás quanto negativamente ao Clube Esmeralgino. O Internacional não vai ter o interesse de permanecer com o jogador tendo que pagar 250 mil reais mensais, sendo que não vai ser uma peça utilizável do técnico Mano Menezes. O que eu acho que o Marcos Guilherme é um bom jogador, viu? Eu acho que ele poderia ser pelo menos um bom reserva, né? Enfim, na questão agora para o lado do Goiás, pode aproveitar essa fragilidade, se assim podemos dizer, do Internacional de não ter que pagar todos os seus salários 100% daqui até o final do ano e propor um empréstimo ao jogador. Se o Inter falar que o Goiás tem que pagar 100% dos salários, aí eu acho que o Goiás deve sim sair da negociação. Não tem condição ainda de tirar 250 mil do seu bolso sem considerar os impostos e tudo mais para pagar apenas para um único jogador, mas pode ser uma alternativa interessante, né? Ele que pode atuar tanto como um ponto esquerda, como até mesmo um camisa 10, um segundo atacante. É bem versátil naquela questão de ataque. Nessa temporada de 2022 foram 13 partidas com dois gols marcados e uma assistência, mas seu último jogo com a equipe do Santos, melhor dizendo, foi contra o América Mineiro lá ainda no dia 24 de abril. Até começou bem lá na disputa do Campeonato Paulista, era titular, marcou ali inclusive dois gols consecutivos, mas depois que chegou o técnico Fabian Bustos, né? E o início ali dos principais jogos, tanto na disputa do Paulistão quanto também na Copa do Brasil e Série A, acabou perdendo bastante espaço. Um jogador que me agrada bastante, o Goiás já havia procurado ele inclusive mais ou menos um mês e meio atrás para entender essa situação se o Inter iria continuar ou não com o jogador. A tendência é que pelo menos mais uns dois clubes da primeira divisão entrem nessa disputa para tentar monitorar a situação do jogador, enfim, que agrada outros técnicos, enfim, outros dirigentes da primeira divisão. Enfim, o Marcos Guilherme que começou sua carreira lá no Atlético Paranaense ainda na temporada de 2013, já com bastante de saque. Por exemplo, ele foi convocado para o Sul-Americano Sub-20 em 2015, e também o Mundial da categoria pela seleção brasileira também naquela temporada. Depois do Atlético Paranaense ele teve uma rápida passagem, melhor dizendo, pela equipe do Dinamo Zagreb lá no futebol da Croácia. Em 2017 e 2018 defendeu a equipe do São Paulo, passou também pelo futebol da Arábia Saudita e retornou aqui para o Brasil em 2020 no Internacional. Até números ok, 51 jogos, 4 gols e 3 assistências no ano passado pelo Santos, fez sim uma boa campanha, chegou ali mais ou menos no meio da temporada, ainda assim fez 45 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências, foi um jogador importante naquela reta final de ano. Na minha opinião seria um jogador para chegar e ser titular dentro do Goiás. Eu gostaria muito que o Goiás trazes pelo menos dois jogadores com essa característica, tanto o Marcos Guilherme quanto, por exemplo, o Guilherme Cachilho, acho que daria um outro cara para o Goiás, enfim, até mesmo uma outra perspectiva de campeonato daqui para frente. Acho importante porque o elenco do Goiás não é caro. Até havia comentado com vocês aqui sobre os jogadores que deverão chegar na equipe Esmeraldina. Hoje a folha salarial do Goiás não tem exatidão sobre isso, mas deve sim ser menos de 3 milhões por mês, o que está abaixo, por exemplo, do orçamento. Acho que dá para o Goiás fazer uma forcinha sem endividar também, entendo o momento delicado do pagamento de dívidas ainda da gestão de 2020, mas uma permanência nesse ano de 2022 na Série A é sim muito importante tanto para a sequência esportiva da equipe Esmeraldina, o moral, o prestígio e tudo mais, além, claro, da questão financeira para o planejamento dos próximos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Guilherme, jogador que tem ainda o seu futuro indefinido no internacional, a tendência é que não fique por lá, o Goiás já procurou, já demonstrou interesse, enfim, agora falta ajeitar essas questões tanto de mandar uma proposta financeira quanto também a liberação da equipe gaúcha. E para finalizar o nosso vídeo de hoje quero comentar também sobre a situação do centroavante Renato Júnior, jogador de apenas 20 anos de idade, inclusive completados na última semana, atleta que muita gente tem essa dúvida, será que ele é da base do Goiás? Está emprestado? Enfim, jogador que muitos dos torcedores nem viram quando foi contratado, com toda certeza não chegou para ser essa referência na camisa nova Esmeralgina. Ele, respondendo essa dúvida diretamente, não é da base do Goiás, começou ainda no Água Santa, time lá do interior de São Paulo, ainda na temporada de 2019, na equipe sub-17 e chegou agora por empréstimo ao Verdão até dezembro de 2022. Ou seja, está apenas emprestado, foi ali uma negociação da diretoria Esmeralgina que já tinha o interesse de contar com o atleta na Série B do ano passado, naquela ocasião ele acabou sendo negociado com o futebol português, onde disputou a primeira divisão com a camisa do Portimonense. Dessa forma, o seu vínculo com o Água Santa, inclusive, boa relação das duas diretorias, tanto do Goiás quanto a equipe de Diadema lá no interior de São Paulo, eles já emprestaram tanto o Dada Belmonte quanto o Luan Dias e agora também o jovem Renato Júnior. Eles verem realmente um grande potencial dentro do atleta, inclusive o seu vínculo com o Goiás é só por empréstimo, mas o contrato com a equipe do Água Santa é bem longo. Segundo informações do site Transfermarkt, seu vínculo vai até dia 31 de dezembro de 2024. Ele que havia retornado para a equipe ainda nessa disputa do Campeonato Paulista, mas só chegou a entrar em campo apenas uma vez e pelo Goiás soma até aqui cinco partidas com uma assistência. Foi importante lá no jogo contra o Fortaleza após um cruzamento do Luan Dias, outro parceiro dele no Água Santa, ele acabou ali dando uma casquinha para o Pedro Raul finalizar para o gol e empatar aos 40 minutos da segunda etapa lá na capital do Ceará. Então, jogador que foi importante naquele jogo também já havia entrado muito bem na partida contra a equipe do Ceará, agora por último no estádio da Serrinha, atuou agora no total 14 minutos pelo time Esmeraldino e foi importante para ser aquela segunda referência junto com o Pedro Raul lá na frente. Mas não é revelado pelo Goiás, tem um passe inclusive estipulado segundo o site Transfermarkt que é especialista em relação aos valores dos atletas. Seu valor de mercado gira na casa de 500 mil euros o que na cotação atual daria mais ou menos 3 milhões de reais. Eu acho uma quantia baixa, eu acho que o Água Santa não negociaria ele por esse valor não, 100% do seu passe de jeito nenhum. Mesmo assim vem sendo uma alternativa interessante sendo ali a terceira opção de camisa nova para o Jair Ventura. O Nicolas vem ficando no departamento médico, a tendência é que só retorne na próxima semana ou contra o Corinthians ou diante Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Enquanto isso o jovem Renato Júnior vai fazer na sua parte jogador que como eu disse completou 20 anos ainda nesta última semana. Suas últimas atuações pelo Goiás ele fez sua estreia inclusive sendo titular contra o Coritiba o Goiás não tinha nenhuma outra opção para ser travante depois disso atuou mais 13 minutos contra o Palmeiras e foi perigoso também naquela partida se eu não me engano ele mandou uma bola ali pertinho da trave acho que foi uma boa defesa do goleiro Everton depois atuou também contra o Atlético Mineiro mais 5 minutos antes de ficar em mais 5 partidas consecutivas no banco e ajudar contra o Fortaleza dando assistência. Seus números anteriormente pelo Água Santa foi bem em 2021 na disputa da segunda divisão 17 jogos 4 gols marcados jogador que tem como principal característica a bola aérea e também suas finalizações tem 1,90m como o cara cresce isso tudo com 19 anos de idade realmente absurdo e depois no Portimonense emprestado por lá até conseguiu fazer seus golzinhos uma experiência na Europa saindo do Brasil com apenas a cidade ele fez 17 jogos pela equipe principal do Portimonense com 2 gols marcados sendo um jogador reserva jovem enfim acho que é uma boa promessa aqui do futebol brasileiro quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa situação do Renato Júnior você acha que pode ser uma boa para o Goiás nos próximos anos monitorar essa situação desse jovem jogador para a sequência das próximas temporadas enfim não é revelado pelo Goiás mas tem aí um passo uma boa relação se assim podemos ir da diretoria tanto da equipe Esmeraldina quanto também do AguaSan bom, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal faça seu comentário aqui para ajudar a gente no engajamento junto com o algoritmo do YouTube deixe sua opinião a respeito de um desses nossos três temas confira também o link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado sobre Agi em TV e se inscreva em nosso canal para ajudar o Goiás News a continuar crescendo aqui dentro da plataforma quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros Esmeraldinos valeu galera tchau